Amores meus, algumas pessoas me perguntam, peguem minha orientação porque estão querendo montar um estúdio, um salão e não sabem o que que precisam comprar de cara. Primeira coisa, antes de ter, na minha opinião, antes de ter espelho, bancada, cadeira hidráulica, lavatório eu acho que vocês devem investir em equipamento porque aí vocês já podem ir em domicílio então vocês já podem ir fazendo dinheiro, tá? Então, comprem secadores profissionais, secadores com a potência superior a 2000 watts não adianta comprar secador com potência abaixo disso porque é considerado um secador fraco você vai perder horas e horas e horas secando o cabelo da tua cliente, tá? Então, invistam em secadores, existem diversas marcas o meu secador é da Taif, ele tem 500 mil anos, ele é 2000 watts eu vou mostrar pra vocês, se vocês querem saber isso aqui caiu o bico do meu, esse barulho foi o bico do meu secador que caiu, tá? ele é o Taif Turmaline Ian, esse aqui ele tem exatamente 2000 watts de potência ele é velhinho, amo de paixão, tá? Agora, outra coisa, prancha invistam em pranchas boas se você vai querer trabalhar com progressiva compra logo uma prancha que atinja 230 graus e que seja resistente tá? existem inúmeras marcas eu indico a Nano Titânio da Babyliss Pro porque pra mim, nesses anos todos, foi a que foi mais resistente ela, eu tenho disponível no shop Carla Guimarães carlaguimarães.lojadois.com.br tesoura você tem que ter uma tesoura pra desfiar uma tesoura, fio navalha pronto, pronto só isso máquina de corte só se você for fazer serviço masculino porque, ah Carla, mas aí eu quero uma cliente que quer fazer um undercut que quer fazer um cabelo tipo seu você pode fazer na tesoura se você tiver dinheiro, compra uma máquina de corte porque aí você pode fazer cabelos curtos, cabelos femininos raspados mas se você tiver pela minha experiência, você vai utilizar muito pouco e você pode dar o mesmo efeito na tesoura tá, então máquina de corte pra mim é terceiro, quarto, quinto plano pente de fibra de carbono escovas já fiz um vídeo falando de quais escovas vocês devem comprar é... gente, eu vou dar uma dica muito boba mas isso eu aprendi na L'Oreal e pra mim fez toda a diferença por quê? brasilhas vocês podem comprar o que vocês quiserem é questão de gosto só que visualmente é muito melhor você ter um trabalho limpo e aí se você compra presilha colorida e você vai usar quatro vai usar quatro um em cada quadrante da cabeça do cliente uma amarela, uma rosa, uma azul e uma branca vai ficar ridículo então lá na L'Oreal você só podia comprar material cinza, branco ou preto olha aqui as minhas presilhas são essas todas é neutra, é direitinho o cliente não fica toda colorida é bonito tem um trabalho limpo pense nos mínimos detalhes então isso aqui é uma besteira mas eu acho que dá um um chão no seu trabalho se não você se incomoda da tua cliente ela já tá com o cabelo todo enroscado pra cima imagina toda colorida tá mas o material de vocês é uma pequena dica escovas pentes de cabo fino pente de carbono fibra de carbono pra aguentar altas temperaturas presilhas esse é o material capa descartável eu prefiro capa descartável do que capa plástica se toda a hora tem que ficar limpando então como eu tenho muita gíria de cliente eu tiro uma capa de uma cliente jogo fora boto outra e o custo disso no final é pequeno entendeu? então pra mim vale a pena mas capas toalhas branca e preta branca para lavagem escova descoloração preta para coloração tá toalha preta pra utilizar em coloração descoloração utilize toalha branca senão sua toalha vai ficar toda manchada capa de corte o que mais? com esse material com boca gente é óbvio que vocês tem que ter pincel um largo e um estreito estreito para mechas largo para coloração em geral vocês tem que ter tá eu vou deixar uma listinha se vocês quiserem aqui nos comentários vou deixar aqui nos comentários desses materiais iniciais depois eu vou falar de produto tá bom então é isso com esse material vocês já podem fazer progressiva já podem fazer escovas já podem fazer tratamentos já podem fazer coloração já podem fazer descoloração aí você precisa ter o material para descoloração plaquete ou toca conforme você queira tá mas para você dar o pontapé inicial eu indico você comprar primeiro esses materiais tá bom qualquer dúvida deixem para mim nos comentários que eu respondo tá se eu não responder imediatamente eu vou responder na primeira oportunidade mas eu sempre dou um feedback para vocês meus amores espero ter ajudado eu vou depois falar sobre produtos para vocês comprarem inicialmente para começar a carreira de vocês e aí a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso tá espero muito ter ajudado de verdade porque eu quero muito ajudar vocês que vocês comecem a fazer dinheiro prosperem e sigam um caminho lindo de muito sucesso e o que eu puder fazer para ajudar vocês eu vou fazer tá bom curta, compartilha inscreva-se no nosso canal segue lá no Instagram beijo